Pela vida, o nosso peito, a própria morte Com pátria amarelo, a casa são um salve Brasil, o sonho intenso, o maio brilho E o amor de Deus, Deus, a terra desce Sem Deus, o nosso céu, o sonho líquido A imagem do mundo inteiro respondece Gigante pela própria natureza É velho, forte, papo e do coloço Fica a cultura espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mil És tu, Brasil, o pátria amada Dos filhos desse sol, és mãe, é gentil A gramada, Brasil Sou brasileiro Com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor O que é isso? Música 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 Música